Já estão em território nacional os brasileiros repatriados do Peru. Vamos a São Paulo. Priscila Kerst conta pra gente. Oi, Priscila, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. 66 brasileiros que estavam retidos na cidade de Cusco, no Peru, foram repatriados. Eles foram resgatados por dois aviões Hércules da Força Aérea Brasileira e desembarcaram na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, na noite de ontem. Antes, os aviões fizeram um pouso técnico na cidade de Rondônia, na cidade de Porto Velho, em Rondônia, sem desembarque de passageiros e depois seguiram aqui pra São Paulo. A determinação foi feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e coordenada pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa. Em nota, o governo brasileiro informou que segue acompanhando a situação dos viajantes brasileiros no exterior por meio da rede consular e diplomática do Itamaraty e que está acompanhando aí, trabalhando para permitir a repatriação de todos. Renata? Tá certo, Priscila. Obrigada pelas suas informações direto de São Paulo. Obrigada por assistir! Umjulmin. 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 Obrigado.